Agora vai começar o combate Chegou o dia do fight Palmeiras e Santos só vai ganhar um Um lado o marinho e o encate Solteiro não tem pedaço Do outro lado o ronigo bateu o papum Mas qual seu apetite, hein? Agora a terna é de quem? Só vale dizer um Quem vai levar, quem vai se fud? O alvinegro calou boca e fez nele três Contra o Grêmio um passeio E o Palmeiras na Argentina que humilhação Mas o Allianz com variação deu perdão O Santista somei idade, nesse jogo olha infarto Brincadeira não vai morrer, ninguém não dá forte a rivalidade Pois há seis anos atrás decidiram no Allianz Pac Que tem um perdão Mas agora eu quero ver Agora a terna é de quem? Só vale dizer um Quem vai levar, quem vai se fud? Turudum, 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 tur Vai, 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 da Palmeiras ou vai da Peixão, da Peixão